Mais uma notícia do Big Brother, pessoal, chegando, mas antes deixa o seu like e nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Polêmica, pessoal, polêmica, isto mesmo, a sede no BBB, pessoal, os internados estão comentando que nessa festa do Guimê, o líder da semana, passou dos limites. O MC Guimê, gente, em certo momento ali, passou a mão, gente, ali, alisou, segundo os internautas, como podemos ver nessas imagens, a mão, passando a mão ali, né, gente, na mexicana, que está fazendo intercâmbio aí, né, pessoal, no BBB. Então, né, gente, os internautas estão bastante indignados com isto, com o MC Guimê, até mesmo, gente, a sua esposa, a cantora, Lecha, se pronunciou nas redes sociais, ela disse assim, Eu não estou bem, preciso de um tempo para mim, até logo, não sei quando voltarei aqui. Ela também disse assim, eu sei, eu sou uma mulher incrível que eu sou, ajudando a todo mundo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas. Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar. Não durmo direito, parei a minha vida para ver o MC Guimê acontecer. E vocês, pessoal, o que acharam disto, gente? Comente aqui abaixo. E falando sobre isso também, sobre a mexicana, que está no BBB, também tem outro, gente, ali, os internautas comentando que houve outra sede envolvendo o sapato. Aonde, gente, a mexicana e o sapato começam a brincar na cama, gente, e por conta disso, né, gente, os internautas estão comentando muito também. E agora, gente, o que será que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. Comente aqui abaixo, vocês concordam, gente, se realmente ele passou dos limites. Comente aqui abaixo, fico por aqui, muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau, tchau.